O que é o presidente Dilma Rousseff? É uma democracia em que vivemos, é um direito absoluto do público. Algum problema ali com o som. O que é o discurso espanhol? A Copa das Confederações FIFA 2013. O que é o discurso espanhol? É um direito de aliança que vivemos, é um direito de aliança.